Vice-Ministro da Educação e Juventude no Desporto Antônio Guterres a abertura do Exame Prova-Aptidão Profissional e a Escola Secundária Técnica Vocacional Becora Dili. Exame Prova-Aptidão Profissional segunda-feira semana na Bestudante Sira Classe 12º Ano e a Escola Secundária Técnica Vocacional Becora Dili a nesta exame Badajat Destejahu e Tinan Rihundua Sanolo Rasenikitu total estudante 12º Ano e a abertura do Exame Prova-Aptidão Profissional Ramoto Kemanen Atos Tolu Ida estudante Hiraknemai Husse Departamento Nen composto Husse Departamento Aiti Departamento Eletrônica Departamento Eletricidade Departamento Mecânica Automóvel Departamento Mecânica Produção no Departamento Construção Civil Vice-Ministro da Educação e Juventude no Desporto Antônio Guterres a abertura do Exame Prova-Aptidão Profissional ganha-se um critério e dá para estudante ensino técnico-vocacional molo cacatba fazer exame nacional o governante apresia a Escola Secundária Técnica Vocacional também progresso e o desenvolvimento continuamente na forma onde o estudante embaraca como é que sai a sucessão o governante está aparecendo temos para há desenvolvimento para progresso a Escola né como será até né se pode ter que fazer desde o início de tempo a preparar e ter a jovem selvar e agora está dando quase a serviço a nível nacional até balões a nível internacional como será até né também a produtos a Escola né a eu não aprecio o que a gente ouviu agora. Até que eu tenho um medicamento, mas eu não vou fazer isso porque eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Nós estamos trabalhando aqui. A gente vai ter o diretor da Escola Segundaria Técnico-Vocacional de Coro de Dili, Francisco Guterres Gateten. Isso se prova de uma profissionalidade importante para estudante Sira. O fim, a finalidade é o programa produtivo para o décimo segundo ano. Depois do exame PAP, os estudantes já participaram no exame nacional. Fulano, outubro, maio. Pelo novembro, outubro, novembro. Então, o estudante, o décimo segundo ano, o finalista, não tem que prensa friteria. Primeiro, o estudante tem que completar modulares de NB. Não tem que ter modulares de NB. Existe ecotécnico, mas não tem programas socioculturales, programas científicas, programas produtivos. Além da abertura do exame prova aptidão profissional, o vice-ministro com o comitê mostrou a visita para o estudante de cada departamento e, a décimo ano, vou deixar a observação, direita para o estudante se tira em atividade durante o ano. Reportagem TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada